Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias aqui, eu gostaria de me apresentar, prazer, serei o seu professor de literatura aqui no Bio Explica. Passaremos pelos grandes autores daqueles que mais caem no Enem, passaremos pelas grandes obras literárias, os livros que serão requeridos pelos vestibulares, enfim, tudo aquilo que é necessário para você garantir essa aprovação em relação a linguagens, enfim. Então vem com a gente, vem com esse grande time de professores aqui, se inscreve no nosso canal, vem participar da nossa plataforma, acompanhar as nossas aulas ao vivo na internet, beleza? Valeu, beijos, abraços, a gente se vê lá!